Glória a Deus, que bom, que bom poder estar aqui falando desse livro maravilhoso que é Apocalipse. Tivemos aí algumas aulas sobre teologia islâmica, alguns meses que vocês passaram aí com o presbítero G e que ele lindamente expôs para nós verdades atuais, verdades e ensinamentos que vão ficar para a nossa vida. Se você não assistiu essas aulas, assistam hoje mesmo na atual situação política em que nós estamos vendo na televisão dessa guerra, é Israel e Hamas, veja bem, estou falando Israel e Hamas, não Israel e os palestinos. E nessa guerra, diante das atrocidades do terrorismo que impera ali, é tão importante a gente entender esse cunho cultural, geopolítico e espiritual, nesse contexto que a gente está vendo. E se você não viu, vá lá nas aulas atrás e veja, assista, você vai compreender muitas questões sobre o islamismo. Mas hoje, hoje eu quero te convidar para a gente mergulhar nesse livro apaixonante, que é o livro de Apocalipse. Acredito que nós vamos ter aí pela frente umas oito, dez aulas e a gente vai destrinchar aí todos os capítulos e você vai aprender muito, muito, vamos aprender muito juntos, porque muito se fala, muito se tem falado ultimamente sobre os fins dos tempos, os últimos dias e você escolheu mergulhar nas páginas de Apocalipse. Eu gosto muito do nome Revelação, que é o nome desse livro dado em inglês, Revelation, e é o que nós temos também aqui em Apocalipse 1, 1. E Jesus disse ali, essa é a revelação de Jesus. Olha só gente, não é qualquer pessoa, não é de qualquer pessoa, não é de Jesus, é de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, não é que pode acontecer, é que vão acontecer. Aonde está escrito isso? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Então, aqui você tem uma pessoa escolhida por Deus para que fosse revelado, e nesse caso foi João, o discípulo amado. Tem um local onde essa revelação aconteceu. Foi na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, ela fica na Grécia, mas fica bem pertinho da Ásia. É uma ilha que era uma prisão. Na época do Império Romano, nos anos 80, nos anos 90, depois de Cristo, era uma ilha prisão. Uma prisão que era praticamente quase que uma sentença de morte, porque a maior parte das pessoas, elas iam e não conseguiam voltar. Era uma ilha que era uma prisão romana, como por exemplo lá na Sibéria, um campo de concentração, seria mais ou menos isso. Então, é uma conversa entre João e Jesus. E em alguns momentos, você vê essa conversa entre os dois e em outros, uns anjos, anjos que Deus determinou. Mas João, ele é visitado pelo Senhor e em Apocalipse 4, ele tem um arrebatamento em espírito. E ele vê todos os mistérios que nós temos no livro de Apocalipse. Então, é um convite para você entender mais. E aqui está escrito, eu quero que você venha comigo lá em Apocalipse, capítulo 1. E você vai ver que existe uma benção para quem entende Apocalipse. Por isso, bem-aventurado, feliz, é você que escolheu estudar esse livro. E está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado, feliz, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ah, e aí você pode falar, poxa, mas João escreveu isso, o João recebeu há dois mil anos atrás tudo isso e ainda não aconteceu. Como é que o tempo está próximo? Não esqueça que para Deus, um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Então, do momento que Deus falou com João, só se passaram dois dias. E em breve, tudo isso vai acontecer. Aliás, muitas coisas já estão acontecendo. E ele diz, você é feliz se você ler, se você entender e se você receber a palavra profética que está aqui escrito. Então, o livro de Apocalipse, ele começa nos três primeiros capítulos, o apóstolo João, que andou três anos com o Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. E ele encontrou com Jesus, quando Jesus ressuscitou, claro, ele encontrou com Cristo ressurreto. Jesus, a despeito de ter reassumido, depois de ressurreto, toda a sua glória, quando ele apareceu lá para os discípulos, ele não apareceu com toda a sua glória, senão eles não iriam suportar. Mas aqui na ilha de Pátimos, não é Jesus vindo depois de ressurreto, como ele fez no cenáculo duas vezes, ou quando ele foi no mar da Galiléia, em João, capítulo 21, e eles estiveram lá, tiveram outro encontro com Jesus ressurreto. Quarenta dias depois que Jesus ressuscitou, eles tiveram o encontro com Jesus. Mas Jesus agora, ele vem de uma forma diferente, ele vem com toda a sua glória. E quando ele vem com toda a sua glória, João, ele tem algumas reações. E aí eu gostaria de ler com vocês, porque os três primeiros capítulos falam desse encontro de Jesus e João. E Jesus dá um recado para cada uma das sete igrejas da Ásia Menor. São igrejas que existiram, eram igrejas que existiam na época de João. Mas todo o recado profético, ele é primeiro dado para a geração ali, a quem está sendo dada. E depois também é para a geração futura. E nesse caso, aquele recado para as igrejas da Ásia Menor, eram para elas, mas também é para a igreja da última hora, que somos nós. Então, tem sete recados de Jesus para aqueles que viviam naquele tempo. E para nós, para aqueles que viveriam o princípio das dores, como anunciou lá em Mateus 24. Então, no capítulo 1, 4, vamos ler. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é. E agora, Jesus que se apresenta. A primeira vez que ele se apresenta, ele se apresenta como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Foi assim que ele se apresentou a Moisés também. Eu sou o que sou. E quando ele usou essa expressão, que é o nome de Deus, raiá, o Senhor Jeová raiá. Quando ele usou, quando ele se apresentou dessa forma, ele estava dizendo para Moisés, eu era, eu sou e eu serei. Então, eu sou o mesmo o tempo todo. E aqui, ele se apresenta então como aquele que é, aquele que há de vir da parte dos sete espíritos que se encontram diante do seu trono. Então, ele se apresenta aqui com toda a sua glória. E ele falou que ele é eterno, que ele é o alfa, que ele é o ômega. Em outras palavras, ele está falando que eu tenho o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. E ele está dizendo, eu tenho o Espírito de Deus. Capítulo 3, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Aqui, Jesus continua se revelando. Ele é o primogênito. Ele é o filho unigênito que se tornou primogênito. Unigênito é filho único. Ele era filho único, mas ele quis se tornar primogênito. E ele quis se tornar primogênito para que nós fôssemos adotados através de Cristo. Mas ele está falando aqui de primogênito dos mortos que ressuscitam. E ele está dizendo que ele é o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ele está falando de cruz aqui. Que ele é o primogênito dos mortos e ele assumiu a sua autoridade com um nome acima de todo nome. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, aqui no versículo 5, ele está se apresentando como o Senhor que venceu na cruz. Porque aqui ele fala de sangue. E o que a cruz do Calvário trouxe a nós? Trouxe que nós pudéssemos reassumir a nossa identidade. Como um reino de sacerdotes para o seu Deus, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. E ele diz mais. Agora lá no capítulo, no versículo 7, é um assunto, hein? Olha só, é um assunto que muitas pessoas, muitas teologias modernas por aí, correntes teológicas modernas, estão negando falar do arrebatamento. Não, o arrebatamento não vai acontecer. Não, essa não é uma interpretação correta da Bíblia. Mas, espera aí. Jesus disse lá em Mateus 24, que dois estariam juntos, um seria tomado e o outro ficaria. E ele está falando do quê? De arrebatamento. Depois nós temos o apóstolo Paulo falando muito de arrebatamento. Ele fala que, ao soar da trombeta, ele virá nas nuvens e nós nos encontraremos com ele. E num piscar de olhos, nossos corpos serão transformados. Em que momento será esse? O arrebatamento. Versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Aqui, ele está falando de dois momentos. Quando ele vem nas nuvens, ele vai colocar, ele não vai colocar os pés na terra. O encontro da noiva de Cristo vai ser nas nuvens. Esse é o arrebatamento. Quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, como está escrito lá em Zacarias, e os anjos também, lá em Atos 1, disseram, quando Jesus subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, aí os anjos falaram para todos que estavam ali no Monte das Oliveiras. Por que vocês estão olhando para cima? No mesmo lugar, do mesmo lugar que ele subiu, ele vai descer. Eles estavam se referindo às Zacarias, que ele colocaria os pés no Monte das Oliveiras. Este momento não é o arrebatamento. Quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, como você vai estudar comigo, o Apocalipse, você vai entender muito bem que é depois da grande tribulação. Mas, para você não ficar aqui confuso na cronologia, eu vou pedir, sim, que você faça um gráfico. E aí, nas próximas aulas, a gente vai alimentar esse gráfico e vai ficar tudo mais fácil para você entender. Mas, antes, vamos terminar aqui a apresentação, porque Jesus, ele ainda está se apresentando. E ele ainda disse, no capítulo 1, versículo 8, Eu sou o alfa, o princípio, e o ômega, fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está falando que ele tem todo o poder, que ele é o início e o fim, tudo subsiste por causa dele. Então, ele está aqui se apresentando, porque quando João o conheceu, tudo bem que ele era filho de Deus, que Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias, mas, a princípio, ele conviveu com Jesus como um discípulo de Jesus. E ele ainda demorou, demorou para eles associarem essa grandiosidade. Eles andaram três anos com o Filho de Deus, com o Senhor, o Salvador, o Resgatador, o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Amém de Deus, aquele que diz sim para todas as coisas. E, mas, essa grandiosidade que Jesus mostra agora, é diferente. E aí, então, ele se apresentou aqui com essa grandiosidade. E no versículo 9, ele diz, Aqui, João só quis, só está situando a gente e as sete igrejas para quem ele escreveu, aonde ele estava. Ele está falando, olha, eu sou servo do Senhor, mas eu estou agora na ilha de Pátimos, perseguido, exilado. Eu estou aqui preso na ilha de Pátimos, condenado pelo Império Romano. Gente, o Império Romano foi muito cruel, muito cruel. Na estátua de Daniel, o Império Romano, ele é representado pelas pernas da estátua, que são de ferro, o ferro fala de dureza, de crueldade, de violência. E assim foi o Império Romano. É fácil você ver a crueldade dos soldados romanos, quando você vê que homens foram treinados para serem máquinas de matar. Eles eram insensíveis. Para eles, para crucificar, e não só Jesus. Outros eram crucificados. Mas a gente vê a crueldade, a violência que eles dispensaram para Jesus. Infrigiram em Jesus não só um único castigo, mas muitos flagelos. A condenação de morte, de cruz, que por si só já era um flagelo terrível. Mas eles ainda colocaram tantos flagelos. Ele foi chicoteado, ele foi espancado. O flagelo da tortura também, porque coroa de espinhos. E também socos, cuspes, tudo isso. Eu estou falando de Jesus. Mas a perseguição e a crueldade, ela continuou depois que Jesus morreu e ressuscitou. Você vê uma igreja perseguida. A igreja primitiva foi uma igreja perseguida. Nós vamos ver mártires como Felipe, onde quase todos os apóstolos também morreram com uma morte cruel. O Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, é pelo Império Romano. Foi condenado por seguir a Cristo. E o apóstolo João, ele foi condenado, exilado, para essa ilha, prisão, que era praticamente uma sentença de morte. Então, ele está dizendo onde ele estava. Ele estava na ilha de Pátimos e ele diz, no 1.10, Achei-me em espírito no dia do Senhor. O que é achei-me em espírito? É arrebatamento. Escreve aí, nas tuas anotações. Você tem três tipos de arrebatamento. Você tem o arrebatamento, como foi o arrebatamento de Enoque e Elias. Foi um arrebatamento. Eles foram levados, o corpo, tudo. Eles foram levados de uma forma total, para não voltar mais. Esse é um tipo de arrebatamento que nós só encontramos dois na Bíblia. Que foi Enoque e que foi Elias. Esses dois arrebatamentos já anunciavam, são sombra do arrebatamento da igreja, que vai ser arrebatada por Cristo. Já aconteceu e vai acontecer de novo. É isso que eu digo para os que negam que haverá arrebatamento. Deus, para não ter dúvida, Ele mostrou no Antigo Testamento, eu já mostrei que isso era possível. E no Antigo Testamento, Deus, Ele sempre ensina verdades profundas que nós temos dificuldades de entender. Primeiro, Ele nos ensina através de tipologia, sombra. Então, o arrebatamento de Enoque e Elias é sombra do arrebatamento da igreja. Então, eu falei do arrebatamento total, que foram esses dois, Enoque e Elias, e também o arrebatamento com o corpo. O arrebatamento, nós temos o arrebatamento com o corpo, que foi com um grande propósito, que a gente vê lá em Atos 8. O diácono Felipe, que Deus tomou o corpo de Felipe, e ele foi arrebatado, mas não é os céus, ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Ele estava numa estrada com o Antíope, e ele foi parar numa estrada perto de Cesareia Marítima, porque Deus estava com pressa, ele queria que aquele homem chegasse rápido. Esse foi um arrebatamento de corpo mesmo. E tem o arrebatamento do Espírito, que é o que aconteceu com João, e que aconteceu com Paulo, e que aconteceu com muitas pessoas na Bíblia. É um arrebatamento no Espírito, onde o corpo da pessoa, ela permanece na terra, a pessoa está lá, você está vendo que ela não morreu, ela está viva, mas ela foi arrebatada. O Espírito dela foi arrebatado por Deus, para ela ver outro lugar. Por exemplo, o profeta Ezequiel, ele foi arrebatado, e ele mesmo falou, não o corpo dele, o Espírito, e ele diz que ele se encontrou na Cidade Santa, e ele viu muitas coisas que aconteceram na cidade, e também outros profetas, que assim também aconteceu. Então, é isso que João está explicando, que ele foi achado em Espírito. Então, ele está dizendo que vai ter uma carta para cada igreja, no 1.11, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda as sete igrejas. Então, ele está dizendo, vai ter uma carta para cada igreja. São sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia. Então, são sete igrejas, que uma vez a minha professora de escatologia, ela fez uma caravana de estudos, e esse grupo foi até a Turquia, para estudar o local dessas sete igrejas. E ela conta que foi fantástico, principalmente a igreja de Éfeso, onde o sítio arqueológico está praticamente inteiro. Então, você tem a sensação de estar andando mesmo, pelas ruas de Éfeso, e é muito incrível. E ele diz lá no versículo 12, porque Jesus se apresentou a ele, e ele se voltou aqui, para ver quem falava com ele. Então, aqui você está acompanhando a visão do apóstolo João, você está enxergando através do que ele enxergou. E ele sentiu primeiro a presença do Senhor, e ele foi olhar, e primeiro, ele não viu o Senhor. Primeiro, o que ele viu aqui? Olha lá no capítulo 1, versículo 12. Primeiro, ele viu sete candeeiros de ouro. O que são sete candeeiros? São os candelabros, a menorá, como você quiser chamar. Os candeeiros, você encontra a descrição deles lá no livro de Êxodo, no tabernáculo. Como ele deveria ser feito? É um candelabro com sete braços, com uma peça única, sem emenda. Isso fala do quê? Isso fala de unidade. Fala de que nós devemos ser um com Cristo, nós devemos ser um com os nossos irmãos, e nós devemos ser pessoas inteiras. Então, o candelabro fala da igreja. A igreja, ela é a luz de Cristo aqui na Terra. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas depois ele disse, vocês são a luz. Por quê? Porque nós refletimos a luz de Cristo no mundo de escuridão. Mas, para que eu possa ter luz, eu preciso ter óleo. E óleo é o Espírito Santo. Eu preciso estar aceso. E aqui, ele vê sete candelabros de ouro no meio. E agora, sim, ele vai ver Jesus. Ele diz, um, vejo um semelhante a filho de homem. Poxa, ele era um discípulo íntimo. Para você ver como o Senhor estava com toda a sua glória, aqui ele mal conheceu. Aqui, ele viu um homem. Ele não fala, eu vi Jesus, meu mestre. Ele está falando, eu vi um homem com veste talar e cingido acima do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze. Olha, isso fala da sua onisciência. Os pés de bronze. Ele aponta para aprovação. E Cristo foi provado. Jesus foi testado. E Jesus venceu na cruz do Calvário. Então, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz como voz de muitas águas. Então, enquanto o rabi, o mestre, o Senhor, aquele que discipulou por três anos os discípulos, a voz dele era uma voz normal. Mas aqui não. Era uma voz de Deus. Era uma voz de trovão. Jesus, ele passava como homem. Por quê? Porque ele veio tabernacular entre os homens. O verbo se fez carne. Mas agora, ele está com toda a sua glória. E João não o reconhece. No 16, tinha na mão direita sete estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Então, ele viu glória. Glória de Jesus. Ele viu que esse Jesus glorioso, ele tinha nas mãos sete igrejas. Que nós vamos ver aqui. Que são sete líderes dessas sete igrejas de Apocalipse. Essas sete igrejas lá da Ásia Menor. Então, a gente entende o que Jesus disse. Que nós somos testados, julgados por aquilo que nós conhecemos. Faz parte dos últimos dias o engano. Jesus avisou lá em Mateus, versículo 24, o perigo do engano. E por onde que vem o engano? O engano vem, muitas vezes, por líderes. E olha, o engano, ele não precisa ser só heresia. O engano é você ensinar a coisa errada na hora errada. É você não falar de arrependimento quando a palavra que o Senhor quer que saia dos lábios dos sacerdotes seja arrependimentos. É você não falar dos últimos dias, sendo que nós estamos vivendo os últimos dias. É você falar só o que o povo quer ouvir e não falar o que precisa, o que o povo precisa ouvir. Quando eu olho lá para Arão, lá no Monte Sinai, ele deu o que o povo queria e não o que o povo precisava. Ele deu ao povo o que o povo queria, algo imediato. Eles queriam uma resposta imediata e ele deu um bezerro de ouro. E era Arão, hein, gente? Mas não era o que o povo precisava. O povo precisava aprender a esperar. Precisava aprender a obedecer. O povo precisava das palavras vivas que Moisés havia recebido no Monte Sinai. Então, é isso que Jesus está falando. E os líderes estão fazendo. Só que os líderes, eles não estão percebendo. Líderes estão nas palmas das mãos do Senhor. Então, o julgamento começa pela casa de Deus. E o julgamento começa pelos líderes. E ele está olhando para aqueles que estão ensinando e os que não estão ensinando. Aqueles que estão falando o que vai no coração de Deus. E aqueles que estão falando o que vai no coração deles. E ele continua aqui. Olha o que aconteceu com João. Quando João viu o Senhor com toda a sua glória. Capítulo 1, versículo 17. Quando viu o Senhor, caía os seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Por que ele está repetindo tanto aqui, gente? Que ele é o alfa e o ômega. Que ele é o primeiro e o último. Que é a mesma coisa. Ele repetiu aqui várias vezes. E ele disse, eu sou aquele que era e o que há de vir. Por quê? Porque se você pega a sua Bíblia na mão. Você tem Gênesis, o primeiro livro. Então, Gênesis, eu tenho ali o plano perfeito de Deus. Eu tenho o Éden e tenho tudo aquilo. A vontade de Deus de tabernacular. Deus expressou que ele quer tabernacular no meio dos homens. E quando eu chego aqui em Apocalipse, eu tenho o cumprimento de tudo aquilo. Que foi perdido por Adão e Eva e por todos nós. Porque foi perdido o caminho do Éden. E Jesus veio porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de volta para o Éden. No Éden tinha a árvore da vida. Aqui em Apocalipse, eu vou reencontrar a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Mas eu vou encontrar também ali um espaço físico. Onde tem a árvore da vida, como tinha no Éden. Eu vou ver em Gênesis, eu vou encontrar quatro rios. Quando eu chego em Apocalipse, eu reencontro esses rios. Então, o Apocalipse, ele é o cumprimento de tudo que Deus começou aqui em Gênesis. E voltando aqui para a gente acabar essa aula, falando de Apocalipse 1. Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro. Eu estava em Gênesis, eu sou o cordeiro desde a fundação do mundo. Eu sou o cordeiro aqui em Apocalipse. Cumprindo toda a vontade estabelecida por Deus. A vontade perfeita de Deus. E ele continua a se apresentar para João, que não o reconheceu. No 18, eu sou aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo. Ele falou da cruz, da ressurreição. E agora ele está com toda a glória. Pelos séculos dos séculos. E tem a chave da morte e do inferno. Que ele reconquistou lá na cruz do Calvário. No 19, escreve as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Olha, presta atenção. Aqui no versículo 19. Escreve as coisas que são, as que virão acontecer depois dessas. Escreve sobre o que você está vendo e escreve sobre o que vai acontecer. No 20, e quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão direita e os sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então ele está falando. As estrelas são os líderes, os candeeiros é a igreja. A igreja é a luz no meio das trevas. Gente, Apocalipse capítulo 1, ele é o encontro entre Jesus e João. O encontro de Jesus ressurreto agora com toda a sua glória. E ele preparando João. Olha João, você vai receber uma grande revelação. João, você vai ver muitas coisas. Muitas você vai entender. Muitas você não vai entender, mas eu quero revelar para você. Me aprove revelar a você muitos segredos. Aliás, essa conversa em revelar segredos para João, a gente já vê lá em João capítulo 21. Jesus falou isso para Pedro. Que se ele quisesse, ele faria isso com João. Pedro, ele teve a sua experiência e João agora, ele está tendo a sua experiência de revelação. O capítulo 1, ele nos localiza, ele nos situa, ele nos mostra essa abertura do reino espiritual para João em plena ilha de Pátimos. Agora, no capítulo 2 em diante, nós vamos começar literalmente a conhecer essa grande revelação dada ao apóstolo João. Revelação que nós precisamos, como Jesus disse, entender, ler, ouvir e entender. Para que nós possamos ser bem-aventurados no Senhor. Então, em nome de Jesus, será um tempo em que esse livro vai se descortinar. Aí, diante dos teus olhos, eu oro para que Deus, ele nos dê uma mente esclarecida. Para que ele abra a nossa visão. E que a minha grande missão aqui é desmistificar. Tudo que colocaram aí na tua cabeça de que esse livro é pavoroso, de que esse livro, tem gente que não leio porque eu tenho medo. Não. Esse livro é um grande, é a revelação da esperança. Então, eu te espero segunda-feira, na nossa segunda aula. Então, eu quero que você compartilhe essa aula, curte, comenta, compartilha, manda para os teus amigos. Vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai se debruçar nesse livro. Amém? Amém?